O que é o tronco? 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 O tronco vai chegar nele, pô. Tem que começar na linha de cintura, Alan. Vamos botar o combinado aí em prática. Isso! Nós vamos pro clasco e vamos pro clasco e aí vamos pro clasco Eu também vou pro clasco A gente me ama a caba O que é que eu não vou pro clasco E vai pro clasco O que é isso? Não te encolhe, é só ter que sair na perna, anda pra trás, não te encolhe não. Pinta lá em cima de novo, vai embaixo. 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 Pinta lá em cima de novo. Boa! Isso! Movimento! Boa! Ele que tá na corda! Vai fechadinho, vai fechadinho! Bora, bora, variando! Cai pra cima dele fazendo pêndulo, pô! Fazendo a esquiva! A mão volta rápido! Vai fechadinho, pô! Vai fechadinho! Vai fechadinho! Vai fechadinho! Vem fechadinho! Movimento aí! Vem fechadinho! Bora! Sai da corda, sai do canto